Olá, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Vamos atravessar o Oceano Atlântico, vamos visitar o continente africano. Lá tem um país chamado Moçambique, e em Moçambique tem uma parte da família Aviva Fé que está chegando agora, que está se aproximando da gente, mas que tem muito a nos ensinar. Nós temos muito a aprender com eles e temos a alegria de poder servi-los. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse país? Moçambique é um país de língua portuguesa localizado no sudoeste do continente africano. Um país de pouco mais de 27 milhões de habitantes. O último censo realizado conta que o país é formado por 24% de católicos, 22% de evangélicos, 20% são muçulmanos e o restante da população divide-se entre as várias religiões que tem no local. Mais de 45% da população de Moçambique vive abaixo da linha da pobreza. Para piorar a situação, no mês de março de 2019, o país foi atingido por um ciclone que devastou cidades inteiras, causando centenas de mortes e milhares de desabrigados. Uma das cenas mais fortes desse desastre são essas dezenas de corpos de moçambicanos boiando nas águas após a passagem do ciclone. A cidade de Beira foi a mais atingida do país e é justamente nessa cidade que mora o pastor José Gemussi. Ele teve a sua casa e a sua igreja derrubada pelo ciclone e perdeu três membros da igreja mortos com o desabamento de casas. É nesse cenário que a igreja Viva Fé começa a atuar em solo africano. O pastor José comanda um grupo de 12 pastores espalhados por várias províncias do país e prega o Evangelho de Jesus Cristo sem nenhuma placa de nome nacional, mas reconhecendo a necessidade de ter uma liderança que o acompanhasse. Ele escolheu a igreja Viva Fé no Brasil para ser a sua igreja mãe. Estamos fornecendo orientação e discipulado ministerial ao pastor José Gemussi na África via internet e telefone daqui do Brasil. A previsão é que em 2020 uma equipe da Viva Fé viaje até Moçambique para acompanhar e direcionar pessoalmente de perto os trabalhos da igreja realizados naquele país. Infelizmente, Moçambique ainda é muito atrasado no quesito da internet. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma videoconferência com o pastor José Gemussi. Mas eu pedi para ele gravar um áudio, mandar para a gente e deixar uma palavra para a igreja aqui no Brasil. Vamos lá, vamos ouvir o nosso querido pastor José Gemussi da Viva Fé em Moçambique. A paz de senhores, irmãos em Cristo e o inclusão povo da cidade de Surbim. Aqui fala o pastor José Gemussi da igreja Viva Fé na África, Moçambique. Aqui, graças a Deus, a igreja Viva Fé está indo normalmente, os trabalhos também estão indo. Eu precisaria mandar esse cumprimento para todo o povo da cidade de Surbim e juntamente a minha igreja, a igreja Viva Fé. Meu pastor, meu pai, meu conselheiro, meu dirigente, eu, pastor Melqui. Fiquem na paz aqui, pastor José Gemussi, Moçambique, África. Tchau, meus queridos. Olha, gente, se você foi tocado por esse vídeo, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto, eu peço que você entre em contato aqui no vídeo com esse WhatsApp. E nesse WhatsApp eu vou te passar informações sobre como você pode ajudar esses nossos irmãos e te passarei também mais informações a respeito desse trabalho lá em Moçambique. É isso aí, gente. Estamos muito gratos a Deus por poder ajudar nossos irmãos tão distante e daqui do Brasil podendo fornecer uma cobertura espiritual, dar uma assistência a essas pessoas. E o nosso desejo é que no ano 2020 nós possamos estar lá com eles pessoalmente, abraçando cada um, levando a palavra de Deus, mas também um abraço amigo e muito carinho aqui do povo brasileiro. Deus abençoe a todos. Contamos com você. Entre em contato conosco aqui, nesse WhatsApp, que eu vou te passar mais informações sobre esse lindo projeto. Não só eu, mas todos nossos irmãos africanos contam com você. Ore e contribua com esse projeto. Eu aguardo a sua mensagem. Que Deus te abençoe.